Hoje eu encontrei quem tanto espero É você quem preencha a minha vida Às vezes sinto você tão distante Te desejo e te quero do meu lado Quando o coração falar mais alto É difícil se conter nessa emoção E a gente enlouquece Esquece que a vida é real Chora coração, mostra pra ela como é o amor Chora coração, a vida inteira se cresce no cor Chora de emoção, é a paixão que eu esperava Esse amor é tudo aquilo que eu sonhava Quando o coração falar mais alto É difícil se conter nessa emoção E a gente enlouquece Esquece que a vida é real Chora coração, mostra pra ela como é o amor Chora coração, a vida inteira se cresce no cor Chora coração, mostra pra ela como é o amor Chora coração, a vida inteira se cresce no cor Chora de emoção, é a paixão que eu me esperava Esse amor é tudo aquilo que eu sonhava Esse amor é tudo aquilo que eu sonhava Isso que eu sonhava Chora coração, mostra pra ela como é o amor A gente que eu sonhava Chora coração, a vida inteira se cresce no cor